e aí e aí e aí e aí e quero que chamar mas o do calma mas não precisa saber é precisa bem mesmo mas não é bom de me levar não de junho porque o problema budou você fala maninho porque você não quer contar a cota dia 4 no parque dos continuadores tem lisa só festas me leva é um sábado não tem direito mamá relaxa tá bom tá bom vou te levar para lisa só festas mas não é para você contar nada mamã ok dia 4 parque dos continuadores lisa só festas vou te levar isso é só feita isso é só feita